Eu nunca falei muito da minha intimidade, que o próprio nome diz. Intimidade é intimidade, né? Porque não se fala assim. Eu tinha uma coisa de ser um porta-faixa comédia, de fazer teatro, e gosto, continuo gostando disso. E quando eu vi aquele título, Luiz sai do armário, meus amigos falaram, mas por que você saiu do armário? Eu falei, eu não sei, eu nunca entrei no armário, como é que eu vou sair? E eu nunca tive, sinceramente, nunca tive esse... Ninguém chegou pra mim, você é viado, você não é... Essa questão pra mim nunca teve um problema, assim. Não ia diminuir a minha atuação, e no mundo que eu fui criado, no Asdrubo, teve consequências na televisão, nunca teve essa... Nem pra publicidade, você acha? Não te tolheu nem pra publicidade?